oi 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 vamos estar ficando de noite oi 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 tem uma filha lá em São Paulo também vamos abraço para ela, não olha se ela está dormindo oi 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 que está ficando de noite oi 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 Fala Zazinho Fala Zazinho Fala Zazinho E aí Anildo Bom dia, senhor Bom dia Estou aqui no mercado, já estou trabalhando Graças a Deus, gosto do que faço Fala Zazinho, também peço Um abraço para todo mundo Saúde para toda minha família Valeu Valeu, estamos juntos Tenho um bom dia, senhor Para você também Quarto E aí Boa dano Opa! Ô, André, se prende bem, irmão! Vai! Pra você, esse senhor do Youtube, o melhor canal do que eu tenho, viu? Tamo junto! Deixa o like! Pra achar 100 reais melhor da cidade! Tô bem cheio! Tá abrindo mais cedo, né, Sissi? Vou pagar em espaciada, daqui a pouco! Obrigado, Sissi! Um abraço! Valeu, dica com Deus! Valeu, dica com Deus! Olha aí, ó! Ó, Galinha e Rogério aí! Bom dia! Ó, Rogério! Vai por aqui de novo! Só eu de novo, Sérgio! Tá tudo bom, né? Graças a Deus! Ô, Baiano, meu patrão! E aí, Sissi! Olha! O senhor tá bom, né? Primeiro, meu irmão! Opa! Você ganha doença, né, moleque? Diz que ele foi lá ou não... Olha! O Sissinho do Samu! Eu vivo ele! Tudo bem, Sissi? É nóis! Aqui é! E aí? Tamo junto! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Jói! Vim do Rio de Janeiro, através dos seus vídeos, viu? Muito bem! É! Comendo um pastelzinho aqui na feira! Valeu, obrigado! De nada! Deus abençoe! Tamo junto! Amém! 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 Ô, meu amigo Valde San João! Bom dia, Sissi! Não se esconda não, que o povo quer lhe ver! Eu segurei! Cadê Raquelinha? Eu segurei, que eu tava tudo agora! Raquel, não durma não! É! Jesus vem e deixa você! Deixa ele! E aí, meu irmão, o senhor tá bem? Vem a cada um bom dia aqui para os pessoal! Sábado eu nem vim para a feira! Não! Foi o pessoal do Angelim! Estava meio equipado! Opa, tudo bom! Amém! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Estou bem! Graças a Deus! Então, o pai não sentiu falta! Cadê Cicinha que não veio? Eu tava com uma virose! Nem trabalhar! Eu não trabalhei! Porque eu trabalhava sábado! Nossa pessoa que tava trabalhando direto! Trabalhei não! Mandar um abraço aí para os pessoal aí! Um abraço! São Paulo! Rio de Janeiro! Minas! Geral! Né, dona Antônia? É! É! E o Chicão aí! Vamos vim gastar Chicão! A feira tá nove! Tá um dez! Dez! Outro! Esperar por Deus que ela seja melhor ainda! Exatamente! A senhora tá ouvindo! Deus é mais! Deixa! Olha, Cicinha! Mercadoria, ó! Que é novidade aqui, ó! Recata! Recata de basquete show! Eu fui para Recife ontem! Mas não fui lá perto daquele menino não! Que eu fui para... Lá para perto do Altino Aventura com meu irmão! Ô Raquel! Tá tudo bonzinho! Graças a Deus! Olha a musqueteira! Olha a musqueteira! Olha a musqueteira lá! Foi bom! Olha! Mandar um parabéns ali para o meu netinho, o Davi! Dois anos fazendo, viu? Parabéns Davi! Completamente uma idade nova! Parabéns Raquel para Davi! Vai Raquel! Deixa de ser! Deixa de ser! Tímida! Deixa de ser! Não sei se eu vou embora que eu vou para Garanjo daqui a pouco! Uma barca... Nem para Garanjo sábado eu fui! Amanhã? Não! No sábado! Semana passada! Nem Garanjo eu fui! Passei sexto sábado de cama! Deus quiser! Fica com Deus! Um abraço! Aqui a loja do Zé Bravo! Olha ele aí! Bom dia, tudo bem? Bom dia. Olha, olha, é uma necadoria. Olha o cliente lá, olha o cliente lá. Olha o cliente lá. Olha o cliente lá. Olha o som maravilhoso aí. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, fica com Deus. Amém. 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 Amém.